Olá pessoal, bom dia! Estamos chegando aqui na casa da Sofia. Quem será a Sofia, hein? TV Web Arte de Amar, no nosso trabalho social, juntamente com toda a nossa equipe, fizemos a primeira visita, a segunda visita e agora nós estamos para lançar a campanha da Sofia. Estamos chegando aqui na residência da Sofia, trazendo algumas atuações e vocês são convidados a entrar na campanha com a gente. Quem será a Sofia? Vamos saber, né? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Gabi! Sofia! Olá! Eu é minha irmã Sofia! Olha aí! Boa tarde! Olha o nome desses rapazes! Ele é o Levi! Ele está na escola É o Gaero! Pessoal, essa é a mamãe da Sofia, que a gente teve trazer aonde conheci! E hoje a gente está aqui nessa visita Deixar bem claro que essa casa É uma casa alugada pelo governo Depois que a família entrou na justiça E graças a Deus é uma casa confortável Não pode ficar Bom dia Bom dia, bom dia mesmo de coração De felicidade, de paz, de esperança Nós estamos aqui Mais uma vez na nossa TV Web Arte de Amar Agradecer a todos os nossos seguidores A todos os amigos e amigas É uma campanha que nós vamos iniciar Graças a vocês que seguem a gente Que contribuem principalmente na parte social Hoje nós estamos na residência da Sofia Quem será a Sofia? Não é? Vamos saber quem será a Sofia O que está acontecendo E pedir a vocês que continuem nos seguindo Assistindo aos nossos vídeos Às nossas reportagens Os nossos momentos de reflexão Pensando sempre no bem-estar da comunidade E que o coração do ser humano É o universo dos saberes Portanto, às vezes a gente reclama da vida Amanhece um dia chateado Enjuado Reclamando muito Mas é porque a gente também Não vê a situação dos nossos vizinhos Das pessoas próximas E cada pessoa tem a sua própria história Portanto, essa campanha É uma campanha em prol da Sofia Mas quem será mesmo a Sofia? A Sofia é uma princesa linda e maravilhosa Que está precisando da gente E eu que tive a honra e o prazer De vir com a equipe da nossa ONG A União do Porto Santé do Vídeo Do Ponto de Cultura LGBT Tem que ter uma risada de amar Visitar Visitar Fizemos a primeira visita E achamos Que seria O mínimo que se poderia fazer É ajudar essa família Que tem batalhado muito Eu não chamo de sofrimento Porque sofrimento é quando a gente não ama Mas aqui tem muito amor Tem muito zelo Tem muito carinho E nós vamos falar com A mamãe da Sofia Espero encontrar vocês com saúde Com muita paz E nós vamos então Iniciar a nossa conversa Para que vocês Entrem nessa história Entrem nessa campanha Bom dia Dona Josélia Josiane Josiane Bom dia Dona Josiane Quem é a Sofia? Bom dia Bom dia É a TVF A Arte de Amar Meu nome é Josiane Eu sou a mãe da Maria Sofia A princesa Sofia Que eu chamo é a princesa Eu já estou com 11 anos E assim A Sofia Ela foi bem planejada Por nós Pelo Felipe Pelo pai dela A gente sonhava Com uma menina E a Deus presenteou A gente Com essa princesa E assim Hoje A gente está aqui Para conhecer um pouco Sobre ela Ela Quando a gente Quando eu ganhei ela Fiz a gestação De nove meses Foi o parto do César E a gente pensava Que ela fosse Normal Perfeita Mas com o passar do tempo A gente percebeu Que ela tinha Muita deficiência E a gente foi descobrindo isso No passar dos meses E com três anos Ela precisou Se internar Com uma pneumonia bronca aspirativa E depois dessa pneumonia Ela precisou fazer a tráxia Que é um aparelhozinho Na garganta E para se alimentar Uma sonda GTT Na barriga dela Então até hoje A gente vive Função para ela Para dar um bem estar Para ela A nossa vida É só para ela Vivemos para ela Na verdade E assim Hoje a gente Está aqui em Fortaleza E essa casa Que a gente mora Está alugada Pela justiça Para dar mais um conforto A ela A gente colocou na justiça Para a gente Dar mais uma qualidade De vida para ela Muito bem Por sinal É bem interessante frisar Que quando nós Vimos trazer A primeira doação É Quando nós paramos Em frente Ao palácio Da princesa Sofia A nossa diretora de TV A Gabi disse assim Mas essa casa É uma casa tão boa Mas realmente A gente ficou surpreso De tanta gente Fazer visitas Encontrar as casas Assim Nem De dificuldade Tanto estrutural Como bairro Mas graças a Deus Deus nos indicou Que a gente Tinha que descer Descemos do nosso transporte Descemos a doação E aí fizemos A primeira visita E aí a gente veio Saber da história Eles tiveram Que entrar na justiça Para poder ter um espaço Que fosse compatível Com o tratamento Da Sofia Um quarto Que tivesse espaço Para colocar Os equipamentos Sobreviventes Eu estou citando Esse detalhe Porque eu estou pedindo A vocês Essa ajuda Nessa campanha Então quem chegar Então como nós podemos Ajudar Hoje a nossa TV Ela tem uma média De duas mil pessoas Diariamente Entrando na TV Então para a gente Indicar Como é que essas pessoas Podem colaborar Com a situação De minimizar O sofrimento Que vocês passam Na incerteza O que seria interessante Na visão da senhora Como mãe Como dono de casa Tão dedicada Hoje a nossa luta É para a gente Conseguir um gerador De energia Porque os aparelhos Delas são ligados Na energia 24 horas E o nosso maior medo Nosso maior receio É quando falta energia Que a gente fica Com aquele medo De usar a parede dela Ela precisar E os aparelhos Não tem o suporte Necessário Para ela A gente Vive nesse receio Quando falta Na verdade A energia Que os aparelhos dela São 24 horas Ligados A energia Então assim A luta que a gente Hoje É para conseguir Esse gerador De energia Que Uma falta de energia Ele vai me socorrer Nessa Quando Se Deus quiser Nunca vai acontecer Mas caso Falta energia Quantos minutos Tem que chegar Ao socorro Do SAMU Para que não tenha Provavelmente saúde Da Sofia Gravada Porque assim Tem aparelhos Que não Tem bateria Então Se o casal Precisar ser aspirada Esse aparelho Não tem bateria Então Tem que ter O suporte Na porta Desse aparelho No gerador E se for um caso Que ela precise De aspirar E a gente Não A gente tem que ligar Para o SAMU Para que ele venha No socorrer Nesse amparar E É porque assim São os 5 aparelhos Que ela precisa Que são os 5 Ligados Na Na energia E só tem um Que tem a bateria Que dura No mínimo 4 horas Ah Então em 4 horas Se não chegar ao socorro Vai começar a gravar Para a saúde Para a saúde dela Isso Olha pessoal Para vocês verem Por que a nossa equipe Está toda aqui Quem não pôde vir Foi só a nossa Presidente A Nilza Farias Que está em outra atividade Porque a questão É muito séria Nós sabemos Como é o serviço Da ENEL Aqui do COELS É Nós estamos Num bairro Da periferia Aonde tem Constantes Quedas De energia Aonde Basta ter Qualquer Parloamento Num posto Desse Falta energia Agora Se coloquem Na situação Do casal Do papai Da mamãe Da princesa Sofira Qualquer Ameaça De apagar As luzes Eu acho Que os coraçõezinhos Dele batem Muito forte Porque é a vida Da filha deles Que está em jogo E não Então não é caro Um gerador Desse A gente fez Uma pesquisa Um gerador De 4 mil reais Através da pesquisa A gente já sabe Que a ENEL Tem como providenciar O gerador Então nós estamos Pedindo a todos Todas E todos Que entrem Nessa campanha Além O gerador É o crítico Mas o dia a dia De manutenção De sobrevivência Quem puder ajudar A gente está De braços abertos Para receber Hoje As meninas Do social Da nossa entidade Trouxeram Um material Descartável É Só para mostrar A vocês Aqui a situação É o seguinte O que for doado O que for doado A gente Ajuda muito Todo esse material Aqui Se ela não tiver Ela vai ter que comprar Agora Como comprar Se o casal Não pode trabalhar Alguém tem uma solução Para me dizer Como fazer isso Os postos de saúde Atualmente Me desculpe Prefeito Mas as vezes Não tem nem material Para curativo Portanto A vida Dessa princesa A vida Dessa princesa Depende muito De todos nós Já de antemão Quero agradecer A Toninha Uma assentos moradora Nos doou Puchão elétrico Já entregamos A Sofia Recebemos agora Uma doação De material Descartável São luvas Matéria Injetável Né E aí A gente repassa Nós estamos À disposição Para fazer Essas Esses livros Servimentos Vocês tem transporte Carro próprio Pronto Mas aí já deixo À disposição O carro Que sempre está Serviço Da ONU Que é o meu carro Né Para a gente pegar Com a boa vontade Da nossa equipe Agradeço demais A equipe Da TV Web Que está em vez aqui Fazendo esse trabalho Você papai E você mamãe Saibam E a gente Só faz campanha Quando ela é Administrada E nós estamos Entrando Com muita força Nesse apelo Para quem não me conhece Sou mestre de cultura O mestre de geórdia Eu não sobrevivo De doações Eu sobrevivo Da arte Mas A nossa ONG Ela está A fazer O social E o atendimento Às comunidades Por favor Em nome do mestre de geórdia Em nome da Presidente do Farias Em nome da equipe Em nome de Deus Aqui na minha casa E também pedir Às pessoas Que Tiverem um bom coração Que pudermos ajudar Com essa compra Deste gerador Eu agradeço Imensamente De coração E assim Outra coisa Também Que No momento A gente está precisando De fraldas Para sorrir É a fralda Geriátrica Tamanho M E também A gente usa Muito material Higiene Diariamente A gente tem que ter Aquele cuidadinho Com o corpo dela Que Principalmente Para evitar A escada O corpo dela O corpo dela A peresinha dela É muito sensível E ela Viva A camada 24 horas Então Então a gente A gente precisa Também diariamente Deste material De higiene Que é Chantul Sabinete Hidratante E se vocês Puderem Sentirem o coração De nos ajudar Com isso Também A gente agradece Imensamente Eu me pergunto Muito obrigada Pronto Por favor Mas Terminou Quem é Sofia Quem é essa princesa Que foi tão badalada Hoje Por efeito de segurança Só quem vai entrar lá São as duas meninas Que vão fazer a gravação Da Sofia No quarto dela Porque o resto Da equipe A gente se expôs Ali Eu fui dirigindo Então deve estar Com bactérias Mas As meninas Vão entrar lá E vão fazer Um clipezinho Onde ela passa Dia e noite Colocando sua vida Nas mãos Da Enel Por favor Enel É tão fácil Dar um gerador desse É tão pouco Para manter Essa princesa Vida Muitíssimo Obrigado A todos E a todas Divulguem esse vídeo Compartilhem Mande para os amigos Particiem das coisas Da TV Web Para a gente Comer E nós vamos Prestar conta De vocês Prestar conta Com vocês Ou de sim Ou de não Daqui No máximo 15 dias Eu quero gravar Mostrando as grandes Novidades Bem antes Eu estou dando Prazo máximo 15 dias Mas quem quiser Doar ou gerar Doar ou lembra Eu vou buscar Um beijo Um abraço 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 Seja Um abraço Me Gonzala Um abraço Um abraço Se inscreva no canal.